Muito bem, sejam bem-vindos novamente ao Elétrica Racional. Vídeo de hoje, PC Simu e CAD Simu, linguagem Leder. Vamos montar uma partida direta usando os conceitos da linguagem Leder aqui para iniciar esse novo conteúdo no canal. Primeiramente, nós vamos pegar uma alimentação positiva aqui. Vamos trabalhar em 24 volts, tá ok? Tensão contínua. Então, pego um alimentador positivo aqui, puxo a minha primeira linha de alimentação e em seguida vou para os contatos. Pego um contato aberto para o meu primeiro acionador, que vai ser o nosso botão liga. Acopla ao lado já um outro contato aberto, que vai ser o meu contato de selo. Um contato fechado aqui, que vai representar o nosso botão desliga e na sequência uma bobina, a bobina do contator. Posicionados os componentes, vamos agora colocar a alimentação negativa. Coloco lá, entrada de alimentação negativa, puxo o condutor e agora é a hora de distribuir a fiação. Todos os componentes devidamente posicionados, basta interligá-los com o condutor de alimentação. Lembrando que é uma linguagemzinha bem simples, a linguagem ladder é uma linguagem muito utilizada para quem já é eletricista, conhece comandos elétricos, então não tem segredo algum aqui. Esse contato então vamos chamar de S1, que é o nosso botão liga. Esse outro contato aqui vamos chamar de S0, que vai ser o nosso botão desliga. Aqui a bobina do contator 1, que é o nosso contator de acionamento. E esse é o nosso contato de selo, que vai ao lado do botão liga. Então, muito bem, é uma partidinha direta, como todos bem sabem. Está aí, da maneira mais simples possível, só para a gente ficar conhecendo como funciona o sistema. Então, agora eu vou pegar aqui a alimentação trifásica, para ligar o nosso motor trifásico. Então, sempre a alimentação trifásica com o condutor de proteção elétrica, ou terra. Para a parte de proteção, nós vamos usar o disjuntor motor. Nós não vamos trabalhar com o relé térmico dessa vez. Só para simplificar, então nós vamos colocar aí o disjuntor motor. Posiciono a alimentação, para não ficar muito poluído. Ajusto o disjuntor motor, para ficar mais fácil. E vou, então, para o contator tripolar. Motor trifásico, contator tripolar. Regrinha que a gente já conhece aí. Posiciono agora o meu motor trifásico. Vou dar o nome para ele. De M1, vou dar o nome do contator de K1. Então, vou renomeando todos os componentes aqui. Lembrando que o endereço é peça-chave. É fundamental para a gente poder fazer o nosso sistema funcionar. Ter uma boa simulação. Distribui os condutores elétricos agora da parte de potência. E, então, partimos para a segunda etapa desse diagrama elétrico. Já está posicionado o nosso comando. Já está posicionada a nossa parte de potência. Só que agora nós vamos interligar isso num CLP. Então, nós precisamos dos cartões de entradas e saídas. É o famoso cartão IEO, ou seja, cartões de input, entradas e o cartão output, que é o cartão das saídas. Então, posiciono lá o meu cartão input e vou depois para o meu cartão output. Todos devidamente posicionados. Agora é hora de começar o endereçamento. Certo? Na entrada I0.0 é o nosso S1, é o nosso acionador. Na I0.1 é o nosso desacionador, ou seja, o nosso botão desliga. Agora no cartão de saída, a saída Q0.0 é a saída da bobina do nosso contator. Opa, tinha colocado a letra O, então não é O, é 0. Corrigindo aqui, muito bem. Então, I0.0, aciona. I0.1, desliga. Q0.0, bobina. Ok? Vamos para o PCSIMU. Pega um botão, pulsador. Vou começar pelo botão desliga. Então, vou pegar um botão vermelho, como está em espanhol ali, rojo. Então, pega um pulsador, vou dar o nome de S0 e coloco na entrada I0. 1.0.1. Coloco ele lá. Vou dar uma ampliada para ficar mais fácil a visualização. E agora vou pegar um pulsador verde para ser o nosso botão liga, só para ficar bonitinho aqui. E as cores ficarem na cor padrão, né? O vermelho desliga e o verde liga. Então, posiciono, vou ajustando o tamanho para facilitar a visualização aqui no vídeo, né? Para ficar bom. Então, devidamente posicionados, é hora de pegar o nosso motor. Vou escolher um motor aqui. Vou chamar esse motor de motor M1. E vou determinar a rotação desse motor aí de 3.000 RPM. A rotação padrão que já estava ali, eu não mexi. A gente vai deixar isso daí. A resolução não é boa. Ainda mais quando a gente amplia. Mas, na hora da simulação, a gente consegue enxergar muito bem. Feito isso, é hora de dar o play. Arma o disjuntor. Põe no modo simulação. Dá o play e observa. Aperta o botão liga. Nosso motor já está girando. Olha lá. Nosso comando no PC Simu. Se comunicando com o nosso comando no CAD Simu. Liga e desliga funcionando. É isso aí, galera. Esse é o primeiro de muitos comandos que virão ainda com linguagem ladder. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo!